A herdeira do trono brasileiro, Princesa Isabel, e sua irmã, Dona Leopoldina, precisavam se casar e assim assegurar a descendência imperial. A escolha dos noivos deveria ser feita na Europa, pois eram raros os fidalgos que visitavam o Brasil. Dom Pedro pediu à irmã, Francisca, Princesa de Joinville, que fizesse algumas sondagens na Inglaterra. Pensou então que Isabel casaria com o filho de Francisca, o jovem Duque de Pentevré. Mas a escolha foi outra. A tia das princesas e Dom Fernando, viúvo de Dona Maria da Glória, também irmã de Dom Pedro II, indicaram dois sobrinhos, o Duque de Sáques e o Conde Dê. Os primos Augusto de Sáques e Gastão de Orleans, netos de Luiz Felipe da França, chegaram ao Brasil em setembro de 1864, logo se impressionando com o ambiente tropical do Rio de Janeiro. A tia das princesas e Dom Fernando, viúvo de Dona Maria da França, Porto Paulo, viúvo de Dona Maria da França,